Eu disse a palavra igreja, a chave da sua vitória, nesta noite você vai receber, só vai depender de você aqui nesta noite. Se você abrir teu coração, abrir a tua boca, ele vai te encher e ele vai te dar vitória aqui nesta noite. A palavra seja o nome do Senhor, já foi falado aqui nesta noite, o segredo aqui é adorar, a palavra do Senhor diz que Paulo e Fila, eles estavam presos, eles estavam ali aprisionados, mas a partir do momento que se levantaram, começaram a adorar, a palavra diz que abriu e eles tomaram posse de uma grande vitória. E eu creio que nesta noite não é diferente aqui neste lugar. Nesta noite não é diferente. É Deus que é o aleluia. Nesta noite não dá diferente. Aleluia. Ele não anda em um negócio aqui, é o Espírito que está aqui nesta noite. Deus que é o aleluia. Porque nós viemos aqui no objetivo de trabalhar com o Senhor e de ver Deus fazer aqui nesta noite. Mas vai depender da igreja aqui nesta noite. Ele diz que ele vá diante de ti. E direta a todos os caminhos fortes. O que é que está torto na sua vida nesta noite? O que é que está impetendo você adorar? Você verificar o Senhor aqui nesta noite. Vocês vieram para adorar, não foi? Então vocês vão adorar porque o Senhor está aqui. Já foi falado aqui nesta noite sobre os crentes mortos. E nós estamos vivos porque adoramos o Mundo Cristo. E nós estamos vivos porque adoramos o Mundo Cristo. E vai dar vitória aqui nesta noite. O Senhor estava ali, estava ali, o meu Deus mostrando. Tem pessoas aqui que estão com o coração fechado. Tem pessoas que estão com as portas fechadas. Mas o Senhor está aqui para abrir as portas aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor é mesmo se você crer aqui nesta noite. Quando você crer aqui nesta noite. Aleluia. Então abra a tua boca. E glorifique o nome do Senhor. Amada igreja, a glória não é para o homem não. A glória é para ele. Aleluia. Aleluia. Eu sou vindo lá de primeira. Nem que a vida ia visitar. Para vocês me glorificar, vocês estão enganados. A glória não é para mim. A glória é para o Senhor. Ele é digno de todos. A glória é para o Senhor. Eu sou vindo lá de primeira. E foi infante mesmo. Estava infantezando a porta aqui nesta tarde. Foi infante mesmo. Eu vi que Satanás estava forte aqui nesta cidade. Há muitas pessoas de coração duro. Corações duros. Pessoas que não abriam nem a porta para pegar um folheiro. Mas nesta noite se ele não abrir. O meu Deus vai entrar. A palavra do Senhor diz o livro de 2ª rei 4. Quando Deus quer operar. Mesmo que a porta esteja fechada. O Espírito dele entra. A glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Mesmo que tu não abra o coração nesta noite. Mesmo que você fecha. O Espírito de Deus vai entrar. E ele vai operar na tua vida. E ele vai mostrar que ele é Deus. Na tua vida. Aleluia. Aleluia. Óvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus chamou a filha. Para ir de contra aquele povo rebelde. Porque tem gente que só prega e se dá glória. Tem gente que só prega e se vê. O povo ali chapalhando, abandando mão. Eu não vim aqui para isso não. Eu vim aqui para dizer que Jesus salva, batiza. E ainda leva para a broma. Óvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe aonde eu conheci Jesus Cristo? Eu conheci Jesus Cristo dentro de um hospital. Porque quando eu estava andando, caminhando e falando. Eu não dava crédito para a palavra dele. Mas uma certa feita eu caí na mão do homem. Amém. Amém. Amém.